Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, atendendo a pedidos, eu vou ensinar você como transferir o SDT da corretora Coinex para a KuCoin. Fica ligadinho aqui no vídeo que eu vou te ensinar. Tem muita gente com essa dúvida, inclusive seguidores de fora, de outro país, com essa dúvida. E aí pediu para eu fazer esse vídeo e eu vou estar fazendo. Vamos lá pessoal, primeiro de tudo, eu já tenho cadastro na Coinex, tenho um saldo lá na Coinex, inclusive, e tenho que ter cadastro na KuCoin. Se você não tem cadastro em nenhuma dessas corretoras, os links estão na descrição, certo? Então vamos lá, primeiro de tudo, como que eu faço para mandar meu saldo da Coinex para a corretora KuCoin? Vamos lá, eu vou entrar aqui na Coinex, aqui na Coinex pessoal, eu vou ter que vir aqui achar a carteira de USDT para estar mandando, correto? Então vamos lá, eu vou clicar aqui em depósito. E aqui pessoal, são as minhas carteiras que eu tenho dentro da Coinex. Como que eu faço? Vem nessa lupinha aqui e pesquisa sua moeda. Um exemplo, BTC, Bitcoin. Olha lá, aí você vai clicar aqui no Bitcoin e aqui está o endereço da sua carteira de Bitcoin dentro da Coinex, certo? Mas no vídeo de hoje eu quero depositar o USDT. Eu clico em depósito. Aqui já está o USDT na lista, mas se não tiver, você digita USDT, ó. E aí você clica nela. Pronto. Está aqui pessoal. Aqui é a minha carteira de USDT dentro da Coinex. E aqui pessoal, em cima, abaixo desse menu, conta principal, tem as redes. Ó, vou explicar para vocês. Pessoal, tem a rede. Como que a gente pode estar transferindo saldo de USDT? Você pode usar a rede da Ethereum, né? Que é a RQ20, que eu não recomendo, pois as taxas ainda neste ano de 2021 estão muito altas. Não sei se a Ethereum aí, quando sair as atualizações dela, vai melhorar essas taxas. Tomara que sim, tá? Tem a rede da Tron, que é a que eu indico, tá pessoal? Que é a própria rede aqui, né? Que é o USDT, trabalha e é mais em conta as taxas, tá? Então pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou usar essa rede da Tron, tá? Que é a TRC20. Aí tá, já escolhi o USDT, escolhi a rede. Agora eu vou clicar aqui em copiar o endereço, tá pessoal? Ó, copiei o endereço. Pronto. Aqui na Kucoin é só isso. Agora eu vou voltar lá na Coinex, onde eu tenho os saldos. Esse vídeo, pessoal, serve como base pra você fazer de qualquer corretora, tá? Você pode usar essa mesma ideia que eu tô passando aqui na Binance. Você pode pegar os dólares que você tem na Binance e tá mandando pra Kucoin também. Fazendo dessa mesma forma. Você vai entrar na Binance, vai lá em SAC e vai mandar pra Kucoin, tá? Mas o vídeo de hoje é da Coinex pra Kucoin. Como que faz, tá? Entrei aqui na Coinex, fiz já, tô logado, tudo certo. Agora eu vou aonde? Você vai vir aqui em Ascent. E aqui em Ascent, pessoal, tem todos os seus saldos, tá? Se você não tá achando aí o seu saldo, você pode aqui, ó, nessa lupinha e digitar, ó. No caso aqui eu vou digitar USDT, que é o quê? Que é a moeda que eu vou mandar pra Kucoin. Pronto, já achei. Aí eu clico nela. E aqui, pessoal, nela vai aparecer as opções que eu posso tá utilizando. Tem depósito, tem withdraw, que é SAC, tem transferência e tem esse Enders. Mas o que que a gente vai utilizar hoje? Hoje a gente vai utilizar esse Withdraw, que é o segundo aqui, ó. Clicou aqui em Withdraw, pessoal, que é SAC. Aqui embaixo vai aparecer a rede TRC20. Já tá até a rede escolhida certa, viu? Já tá até a rede escolhida certa, tá? Que é essa TRC20 que a gente escolheu lá na Kucoin, que é a rede da Tron. E aqui em USDT, Enders, eu vou colar o endereço da minha carteira lá da Kucoin. Pronto, colei. Já colei aqui o endereço da minha carteira na Kucoin de USDT. E aqui, pessoal, mais embaixo, em EctoAmon, ele pergunta quanto eu quero mandar. Eu vou dizer que eu quero mandar tudo. Eu quero mandar 91 dólares e 10 centavos para a Kucoin. Pronto. E aqui, pessoal, é aquela parte de segurança da Coinex. É, pra mandar o SMS pro seu celular pra confirmar que realmente você é você que tá fazendo esse pedido. Então, vamos aqui clicar em Send. Agora, pessoal, já escolhi aqui SMS código. Eu vou clicar aqui em Send. Vou aguardar chegar o código. Pronto, já chegou. E eu vou colar ele aqui. Aí, eu clico em Withdraw Now. Sacar agora. Agora, aqui, pessoal, ele já fez uma ordem, uma solicitação, mas ainda não fez o saque, tá, pessoal? Não fez o saque. Como que você vai confirmar esse saque? Você tem que ir lá no e-mail, no seu e-mail. Você entra no seu e-mail. Você atualiza o seu e-mail. Você vai ter que ter recebido um e-mail da Coinex pedindo a confirmação desse saque, tá? Não é só fazer aquilo lá, não. Você tem que vir no e-mail. Olha só aqui, ó. Withdraw Confirmation. Você clica aqui nesse e-mail da Coinex e clica aqui em Reconfirmar. Vamos aguardar. Agora sim, pessoal. Chegou nessa tela, você vai dizer que autoriza esse saque. Pronto. Agora você realmente fez o saque. Agora é só aguardar cair lá na Coinex. Então, pessoal, acabei de receber esse SMS aqui, ó. Da Coinex. Você recebeu 91 dólares e 10 centavos, que é exatamente o valor que a gente transferiu da Coinex. E agora eu vou atualizar aqui só para confirmar. Tá aí, pessoal. 90.86. Como eu falei para vocês, a rede da Tron sempre cobra um dólar por transferência. Então, tá aqui, ó. Já tenho aqui, ó. Saldo na minha carteira. Beleza. Já tenho aqui o saldo. O que a gente faz aqui agora? Pessoal, aqui na Coinex, ela tem duas opções aqui na... Onde fica os saldos da gente, tá? Imagina que você tenha a carteira fria, que é a carteira onde você guarda os seus saldos. E tem a carteira quente, que é a de comércio, que é para você fazer negociações. Então, olha só. Eu estou aqui na carteira de comércio, vocês estão vendo? E está zero saldo, né? Aqui, ó. Está zero. Não tem nada. Por quê? Porque quando a gente deposita, o nosso dinheiro vai para a conta principal. Certo? Você clica aqui em principal. E aqui vai estar o seu saldo, tá, pessoal? Então, não corre o risco de você fazer uma compra se o seu saldo estiver aqui na conta principal, tá? Você precisa mandar para a sua carteira comércio para poder estar negociando aqui dentro da corretora Coine. E aí, como que você faz isso? Ah, não estou conseguindo comprar moedas na Coine, mas tem um saldo. Então, é por conta disso, pessoal. Seu saldo está na conta principal. Você precisa mandar esse saldo para a conta comércio. E como que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui em transferir. Está vendo? Aqui, ó. Transferir. E aqui, você vai escolher o que você quer transferir. Eu quero transferir o SDT. E aqui, pessoal, pergunta. Você quer transferir da conta principal para a conta negócio? Aí, você vai dizer que sim. A mesma coisa serve para o inverso. Se você tem saldo na conta negócio, ah, eu não quero mais negociar. Eu quero mandar para a conta principal, que eu quero mandar para outra corretora. Então, vamos lá. Você vai mudar aqui, ó. Nessas setinhas. Viu? Você vai mandar da conta negócio para a conta principal. E assim é que funciona aqui na Coine. Então, tá. Eu quero mandar agora da minha conta principal para a minha conta negociação, porque eu quero comprar algumas moedas. Um exemplo, o XDC. Beleza. Então, eu vou clicar aqui agora em todos, ó. Para dizer quanto que eu quero mandar. E vou clicar aqui em confirmar. Pronto. Agora, pessoal, meu saldo não está mais na principal. Vocês podem ver que está zerado. E o seu saldo está na conta comércio. E agora, você pode negociar, comprar moedas. Ó, vamos clicar aqui em trocar. Vou dar um exemplo para vocês. Cliquei aqui no menu trocar, que é onde a gente negocia, compra moedas, vende, faz tudo. E aqui, pessoal, você... Um exemplo. A XDC. Se você não tem XDC, eu digo hoje, no ano de 2021, né? A XDC está custando 0,059. Eu falo para você. Compre aí R$100 de XDC. Deixa guardado aí, tá? Faz esse favor para você. Que essa moeda aqui pode valorizar bastante. E você pode estar vendo esse vídeo aí. E depois dizer, putz, por que eu não vi esse vídeo antes, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu quero comprar aqui alguma XDC. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aí você vai aqui no menu comprar. Tem o menu comprar. Tem o menu vender, tá? Eu vou aqui comprar. Aqui, pessoal, mais embaixo, tem uma opção. Se você quer comprar a limite, a valor de mercado, stop line e stop mercado. Para você, iniciante, compre a mercado. Que é o preço que está aqui, ó. No momento, tá? Aqui, ó. No booking de ofertas. Aqui, ó. O vermelhinho é book de vendas. Aqui embaixo é book de compras. O verdinho. Então, você escolher na mercado, você vai comprar nesse preço que está aqui a mercado, tá? Beleza. Ok. Já escolhi a mercado. Agora, aqui embaixo, a month. É quanto eu quero comprar. Pessoal, você pode comprar, ó. 25% do seu saldo, que seria 22 dólares. Você pode comprar metade do seu saldo, que seria 45 dólares. Você pode comprar 75% do seu saldo, que seria 68 dólares. Entendeu? E 100% que seria todo o seu saldo que você tem dentro da Kucoin. No vídeo, para exemplo, eu vou comprar aqui 50% para vocês verem como é fácil. Pronto. Já escolhi a moeda. Pessoal, estou fazendo da XDC, mas você pode fazer de qualquer moeda, tá? Pronto. Já fiz aqui. Escolhi a moeda. Quero comprar mercado. E quero comprar 50%. Como é que faz? É só clicar em comprar agora, ó. Vai colocar a sua senha de negociação. Prontinho. Você já comprou o XDC. É sério isso? Sério. Você já tem XDC, tá? Você pode vir aqui em ativos. Menu aqui embaixo, ó pessoal, no rodapé, ativos. E aqui, pessoal, dando uma atualizada, vocês já vão ver, ó. Eu tenho 45 dólares agora em USDT. E tenho 45,64 de XDC. Estão vendo, pessoal? Como é fácil? Como é simples? Não tem mistério. E é assim, pessoal. Então, pessoal, o vídeo de hoje era para mostrar como que fazer a transferência, né? de corretora para corretora. Lembrando que você pode mandar da Binance, pode mandar de qualquer corretora para a Coconho, fazendo essa mesma estratégia. E vocês podem ver que eu fiz tudo pelo celular, pessoal. Tudo pelo celular. Ah, mas e como faz pelo site? Tem vídeo aqui no canal mostrando como que faz isso pelo site. Mas basta você utilizar a mesma estratégia pelo computador, que vai dar do mesmo jeito. Então, pessoal, qualquer dúvida, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, que a gente vai estar batendo papo. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Fui.